Me diz pra onde foi aquele tempo bom de ser só plural, do qual o meu tom dói assim sem dó. Ser distância assim, sou saudade só, se encontro enfim sem dó. Hoje no Sonho em Prosa nós vamos conhecer uma artista de Franca que com simplicidade e belas poesias faz músicas contagiantes, Larissa Bach. Sinceramente leve, eu deixo os meus silêncios e sons falar. Música Muito bem, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no Sonho em Prosa, Larissa Bach, cantora, compositora, multi-instrumentista também, acompanhada aqui pelo Tasso e no Baixo e o Marquinho na batera. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Larissa, você tem um projeto interessante, já desenvolveu algumas coisas, tem o seu primeiro EP, o IR, desenvolveu um projeto também chamado De Perto e agora está no processo de construção do seu primeiro álbum. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Legal. Eu trabalho com música profissionalmente desde os 18, mais ou menos, só que eu comecei com a percussão, me especializei, fiz bastante curso, estudei em Souza Lima e tudo mais com a percussão. A ideia de vir com as músicas autorais veio mais de incentivo de amigos, acabei mostrando uma das músicas que eu já estava com a ideia de gravar para um EP para um amigo que é produtor em São Paulo, também é baixista, se chama Fernando Nunes. Ele acabou gostando e a gente acabou gravando tudo, todo o EP é com ele, ele abraçou a causa total, assim. Então a gente acabou fazendo o EP e lançando em 2012. E esse EP rendeu bastante assunto, assim, a gente já fez duas viagens para fora, que foi muito legal. O De Perto já é uma outra história completamente diferente, mas também é voltado para a música autoral. Eu iniciei esse projeto em Franca, ele já aconteceu fora daqui, mas primordialmente, assim, acho que a base está em Franca, de trazer o pessoal para lá. E acho que a estreia dele foi em fevereiro desse ano, com o Pedro Altério, que é um integrante do 5 a Seco. A ideia do projeto, ele se chama de Perto por ter o público perto da gente, não tem a coisa do público lá, lá embaixo, plateia e o artista no palco. A gente traz o público para... Isso é uma coisa bastante interessante, até, nessa preocupação sua com a sua música e com a sua expressão também quanto artista, né? De tentar romper essa coisa de palco e plateia, de onde surgiu essa vontade e por que essa ideia de aproximação? Cara, isso surgiu, assim, eu gosto de ter muitas pessoas perto de mim, assim, as pessoas que adivinam o meu trabalho, eu sou bastante grata a elas, assim. Pessoas que me acompanham e tudo mais. Então, teve um dia que eu fiz um show lá em Franca, em março do ano passado, e era no teatro, e o teatro ficou lotado, abarrotado de gente. E eles tiraram as cadeiras e sentaram todo mundo no chão para caber mais gente. E tinha um saguão, o saguão estava lotado, abriram uma porta do lado que também estava lotado, então eu fiquei muito feliz com aquilo. E eu imaginei tocando no meio deles, assim, porque era muita gente, todo mundo muito afim de estar ali, era uma energia muito boa. Aí eu imaginei, meu, se a gente pudesse, porque tinha um monte de espaço ali no palco comigo, eu sozinha, e todo mundo lá amontoado, meu, venham, sabe? Eu queria, no dia eu não fiz, mas a ideia nasceu desse show aí. Que é uma energia também, que vem para o artista, né? Demais, demais. E o de perto que a gente tem feito, com o pessoal muito perto da gente, é absurdo. É muito gostoso, assim. E o álbum agora que você está produzindo aí, quando que vai sair? Como é que está esse processo? A gente está gravando agora esse ano, deve lançar o ano que vem. E é a produção do Fernando Nunes também, vão ser 12 músicas de minha autoria. Bastante feliz e é um filho, né? Ele vai maturando, gestando, né? Gestação total. Música Me usa mais até quando faz um gesto Tô atrás de quem desfaz mil notas tais Eu vim contar meus ais finais E de tanto sofrer demais, tive paz E de tanto sofrer demais, tive paz Menos e mais até quando faz um gesto Tô atrás de quem desfaz mil notas tais Eu vim contar meus ais finais E de tanto sofrer demais, tive paz Um tempo atrás já não ia bem Me fiz de gás, mas não me convém ser mais Por um triz que não me desfiz Em dez, já deu pra mim, agora é jazz Por um triz que não me desfiz Em dez, já deu pra mim, agora é jazz Me usa mais até quando faz um gesto Tô atrás de quem desfaz mil notas tais Eu vim contar meus ais finais Eu vim contar meus ais finais E de tanto sofrer demais, tive paz Um tempo atrás de quem desfaz mil notas tais Um tempo atrás já não ia bem Me fiz de gás, mas não me convém ser mais Por um triz que não me desfiz Em dez, já deu pra mim, agora é jazz Por um triz que não me desfiz Em dez, já deu pra mim, agora é jazz Por um triste que não me desfiz Em 10 já deu pra mim, agora é jazz Por um triste que não me desfiz Em 10 já deu pra mim, agora é jazz Me fala por que que a gente se perdeu Me diz, vai dizer que se esqueceu Não sei mais o que fazer pra convencer Que eu só sei querer que eu aperto o anel Me diz pra onde foi aquele tempo bom De ser só plural, da qual meu tom Dói assim, sem dó Ser distância assim, só saudade só Sem ponto e fim, sem nó Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios e sons Falarem por mim Que agora eu sou Me fala por que que a gente se perdeu Me diz, vai dizer que se esqueceu Não sei mais o que fazer pra convencer Que eu só sei querer Eu aperto o anel Me diz pra onde foi aquele tempo bom De ser só plural, da qual meu tom Dói assim, sem dó Ser distância assim, só saudade só Sem ponto e fim, sem nó Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios e sons Falarem por mim Que agora eu sou Sinceramente leve Eu deixo os meus silêncios e sons Falarem por mim Que agora eu sou Sinceramente leve Agora uma coisa interessante Larissa, é que você começou na música com 12 anos. Começou cedo, mas quando a gente fala de música não é tão cedo assim, né? Porque tem gente que começa muito antes. E eu queria colocar a discussão aqui, até aproveitar a presença do Marquinho aqui, do Tasso, pra falar um pouquinho por que é importante começar mais cedo possível na música, né? O que a gente desenvolve com isso? Poxa, eu acho que vai dar vontade também. É importante você começar cedo, mas hoje em dia eu acho que um pouco menos, né? Hoje em dia a galerinha atina mais pra começar mais cedo. Mas vai dar vontade mesmo sua, né? Tipo, a minha vontade era muito grande com 11, 12, aí rolou, sabe? Aproveitou, né? É, e foi ali. Mas essa coisa de impor uma idade pra criança começar a estudar, eu acho que não funciona muito, não. Marquinho, a sua experiência é como professor de música também? É, eu trabalho no Projeto Guri, né? Aqui tem, eu não sei se em Moro tem. Tem, tem Moro tem também. A gente trabalha com o Projeto Guri lá e a gente tem criança de 8 anos, aliás, iniciação com 6, né? Então, algumas crianças você vê que já tem um tino mesmo pra música, assim, que eles vão por gostar de tocar e você sente que poderá sair dali um músico, mesmo que não viva disso, não tem como profissão, mas assim, que vai tocar e que vai divertir alguém com aquilo, né? Não sei se vai virar músico, mas que vai tocar. É, mas também tem aqueles que vão pra passar o tempo, também que, de certa forma, também é válido, né? Porque... A formação musical é importante, independente de ser que isso sofre. É, claro, independente de ser. E pelo menos ele não vai estar na rua, ele vai estar envolvido com uma coisa boa, que, de certa forma, no caso da aula, no projeto em si, a gente ensina várias coisas, né? No projeto, numa sala de aula, por exemplo, no projeto a gente trabalha com 9 alunos na sala, você trabalha com companheirismo, respeito ao próximo, ajuda em si, né? O respeito ao instrumento em si, aquilo que está te proporcionando algum aprendizado. Então, são várias coisas que, através da música, a pessoa acaba aprendendo também, né? E isso, quanto antes, melhor, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque se discute muito isso da música enquanto linguagem, assim, e quanto mais cedo você se iniciar nessa linguagem aí, melhor você vai conseguir desenvolver ela, né? Fala-se muito isso de começar cedo. Mas eu queria perguntar para vocês também, com relação à composição, Larissa, a escrever letra mesmo, como que surge isso aí? Como que você sentiu que estava pronta para fazer as suas próprias músicas? Teve alguma maneira de você ter um aprendizado? Ou é uma coisa, assim, bem natural que vai surgindo? Entendi. Eu, desde muito pequena, lia. Comecei a ler, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos. Eu aprendi antes de entrar na primeira série, que é quando você começa a ler de fato. E aí eu lia muita coisa, lia, sempre li bastante. Então, eu acho que isso, com 10, 11 anos, aquelas concursinhas de poesia na escola, já roava e já ganhava, sabe? Então, eu acho que o que me deu essa, não sei, essa aptidão, entre aspas, para conseguir escrever alguma coisa que faça algum sentido, que soe bem, foi mais esse hábito de ler bastante, assim. Tá, se você também é compositor, fala um pouquinho da sua experiência. É, eu acredito que a leitura, para quem compõe, é um hábito que, acho que é essencial, assim. Acredito que ajuda muito. E a gente consegue se expressar bem através de palavras. Eu acho que toda a coerência da coisa em si, eu acredito que a leitura, ela ajuda muito a gente nisso, assim. Na questão da expressão, acho que é algo incrível. Aproveitando que a gente está falando de aprendizado, vamos aproveitar e conhecer, então, um instrumento novo, né? Um instrumento que é muito comum nas orquestras, mas que tem ganhado cada vez mais espaço nos mais diversos gêneros, é o violino. Roda aí! O violino é um instrumento muito antigo, né? É um dos instrumentos mais conhecidos, e até alguns falam que é um dos instrumentos mais importantes dentro da orquestra, né? Porque são os violinos que ficam com a melodia, geralmente, das músicas. São quatro cordas, né? E, geralmente, o pessoal conhece mais os instrumentos elétricos, né? Então, dá pra pensar um pouquinho no contrabaixo elétrico, por exemplo. O contrabaixo elétrico, ele tem as cordas da grave pra mais aguda, mi, la, ré, sol. E o violino é ao contrário, é sol, ré, lá, mi, né? Então, é um instrumento bem diferente, porque não tem traste, como os instrumentos elétricos, né? Então, talvez no começo seja um pouco difícil até de pegar, mas é questão de prática, como todo instrumento, né? E a gente tem o arco, que a gente usa pra tocar o violino, né? E tem essa parte branca, que é feita de crina de cavalo ou nylon, né? É branco, assim, porque a gente passa um breu, breu sólido. E a gente usa justamente pra ele não escorregar e ter um atrito com a corda. A gente pode ver que sai até um pozinho aqui, é esse pozinho que vai dar o atrito. Pra tocar violino, a gente tem que ter em mente que o nosso corpo tem que estar relaxado. A gente não pode tensionar nenhum músculo até pra não dar problemas no futuro, né? Quando a gente coloca o violino aqui no ombro, os dois ombros têm que estar na mesma posição, os dois ombros retos. A mão esquerda, na verdade, é só pra fazer as notas, mas a gente não tem que usar ela como o apoio, né? O nosso apoio aqui é o ombro. Hoje, o violino pode ser usado em qualquer tipo de música, pop, rock, erudito. Não existe mais o preconceito como havia antigamente, né? Que era só o erudito, o violino era só pra orquestra. Hoje, tem muitas bandas por aí que usam o violino. O violino é um instrumento muito utilizado pra solos, né? A gente costuma tocar uma corda por vez, por isso mesmo. Por exemplo... Embora, hoje em dia, a gente pode usar o violino como segundo plano, quando a gente for tocar em alguma banda que tem acompanhamento de vozes, a gente acaba ficando em segundo plano. Pra quem se interessou no violino, procure alguns projetos de música da sua cidade, que geralmente são oferecidos pela Secretaria de Cultura e também algumas escolas. e procure ouvir algumas gravações, algumas orquestras conhecidas no mundo, né? Pra você estar treinando o seu ouvido a esse tipo de música. Agora, Larissa, em 2020, o violino é um instrumento muito utilizado para o violino é um instrumento muito utilizado. Em 2011, você participou de um concurso, né? Vale Cantar Noel, que é dentro do prêmio da música brasileira. E foi uma das finalistas aí com uma música do Noel Rosa. Eu queria perguntar pra você como que surgiu esse interesse pelo Noel Rosa. Como eu tinha bastante envolvimento com a percussão, e o que eu comecei profissionalmente mesmo foi a percussão, eu tive muito envolvimento com o pandeiro, logo tive bastante envolvimento com o samba. E aí, Noel Rosa reina, né? Bastante, com certeza. É um dos maiores poetas que a gente tem, eu acredito. E eu já conheci essa música, Rapaz Folgado, que eu acho que... Desconfio um pouco que eu fui pra final porque é essa música que eu acho que quase ninguém conhece, então deve ter sido... deve ter se destacado por causa disso também. Foi super mega despretencioso mesmo. Liguei a webcam do computador, peguei o violão desafinado ali do canto, gravei e mandei na mesma hora. Foi tipo em meia hora, eu vi, gravei e enviei. Então, assim, ter tido a repercussão que teve foi bastante surpresa. Muito bacana. Bom, e falando no Noel Rosa, o jornalista Dásio Malta, juntamente com a TV Brasil, produziram um documentário bastante interessante, né? Falando um pouco da obra e da vida do Noel Rosa. E a gente vai conferir um trechinho agora no Sonho em Prosa em Dica. Roda aí. Noel de Medeiros Rosa, o filósofo do samba, é brasileiro do Rio de Janeiro e carioca de Vila Isabel. Melodista de primeira grandeza, letrista e incomparável, faz 100 anos. Quando se pergunta qual é a sua melhor música, há quem diga. Todas. A que eu estiver ouvindo. O jornalista Davi Nasser disse que Noel, depois de morto, renasceu. E ele fica meio parecendo até um Che Guevara, porque quanto mais o tempo passa, mais sucesso ele vem fazendo aí. Na manhã de domingo, 11 de dezembro de 1910, em um chalé da rua Teodoro da Silva, nasceu o primogênito de um casal de músicos amadores. Dona Marta, professora que adorava tocar bandolim, e seu Manuel, gerente de camisaria que dedilhava um violão. Com a proximidade das festas natalinas, o garoto recebeu o nome de Noel, que significa Natal em francês. A França, por sinal, exercia enorme influência na cidade, e Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, era uma espécie de Paris carioca, com suas ruas retilíneas, cortadas em toda a sua extensão por um boulevard. Muito interessante esse documentário, mas é curioso falar também que o Noel Rosa teve uma vida curta, ele faleceu com 26 anos apenas, mas deixou um repertório imenso de mais de 200 músicas, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância dele para a música brasileira. Poxa, eu acho que é gigantesca, né? E é incrível como foi em tão pouco tempo, né? 26 anos, eu acho que ele começou a compor a Vera, assim, eu acho que ele já era bem mais velho, não foi de pequenininho, né? Então, escrever 200 músicas que são parte da história da música brasileira até os 26 anos é realmente um marco bem grande. E, nossa, o Noel Rosa é um dos maiores poetas mesmo, eu acredito. Agora, mudando de assunto completamente, Larissa, eu sei que você já viajou bastante, tocou na Europa, em vários países diferentes lá, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? De ter levado a sua música para fora do Brasil, de ter tocado em outros espaços, como que isso foi importante até para a sua formação musical? Sim, nossa, foi um choque total, né? Porque a gente sempre, quando você começa a dizer, beleza, vou ser músico, uma das suas metas, uma das suas maiores vontades é poder tocar fora, poder levar a tua música, e poder conhecer também, através da música, poder conhecer outros lugares, e outras pessoas, outras culturas, outras músicas também. Foi incrível. Em 2011 eu fui a primeira vez, 2012 de novo, 2013 também. 2012 e 2013 foi lançando o EP também, fazendo show dos EP e tal. E eu tive a oportunidade de conhecer vários países, várias culturas, então eu acho que é uma coisa que dá para se ter como foco, assim. Se você tem como foco e se dedica para isso acontecer, eu acho que acontece de fato, assim. E levar a sua música para fora é bem legal. Você acha que é uma dica até importante aí para quem está começando na música, ter isso como objetivo, né? De ter essa experiência de tocar fora, você acha importante? Eu não sei se, tipo, objetivo total. Eu vou fazer meu EP e agora eu preciso tocar fora, entendeu? Eu não acho que seja uma coisa, assim, obrigatória, sabe? Mas é um negócio muito legal para o teu know-how, para o teu crescimento mesmo, e para a tua música já vai na sequência, né? A importância de tudo. Muito bem. Gente, o nosso tempo é curto, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui no programa. Vieram de Franca para cá trazer o som. Poxa, muito obrigado. Imagina, obrigada a você, né? Pelo convite. Maravilha. Bom, eu deixo aqui o meu forte abraço, a gente se encontra na semana que vem. Lembrando que esse programa está disponível no nosso site, e tem também uma música que a Larissa gravou lá, está lá para você. Tchau. Tchau. Te vi sorrir, sorrir também, te ouvi dizer que vai tudo azul. Te fiz um som pra dizer olá, que traz um outro bom motivo pra ver. Que não tem a ver com o dinheiro, não. E ainda não prenderam os malucos no meu salão. Ninguém inventou um acordo de paz, mas meu bem é Brasil, a gente já tem a solução. É que vem vindo aí, mais um barulho, vem vindo aí, mais um carnaval. Vem chegando, um feriado, e a gente vai de cabeça nos eritam. Te vi sorrir, sorrir também. Te ouvi dizer que vai tudo azul, te fiz um som pra dizer olá, que traz um outro bom motivo pra ver. Que não tem a ver com o dinheiro, não. E ainda não prenderam os malucos no meu salão. Ninguém inventou um acordo de paz, mas meu bem é Brasil, a gente já tem a solução. É que vem vindo aí, mais um barulho, vem vindo aí, mais um carnaval. Vem chegando, um feriado, e a gente vai de cabeça nos eritam. Vem vindo aí, mais um barulho, vem vindo aí, mais um carnaval. Vem chegando, um feriado, e a gente vai de cabeça nos eritam. Vem vindo aí, mais um barulho, vem vindo aí, mais um carnaval. Vem chegando, um feriado, e a gente vai de cabeça nos eritam. Vem vindo aí, mais um barulho, vem vindo aí, mais um carnaval. Vem chegando um feriado E a gente vai de cabeça no geriguido